Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva e vamos de mais um reactzinho, galera, vamos aí de Rodrigozinho, vamos aí de Mob Psycho e vamos que vamos para o nosso reactzinho de hoje. Antes de começar o meu reactzinho, aproveita e se inscreve no canal para estar dando aquela porcinha aí para o crescimento, belezinha? E vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Tomei a decisão de valorizar meus sentimentos. Temos que guardar tudo que é importante. Emoções eu vivo sem, emoções eu vivo sem. Não me levo a sério, sério, mano, eu não me sinto bem. Esses meus poderes sabem o que eu não os desejei. Só queria ser amado pelo que eu sou o que é. Muito, muito inocente, cansei de ser explorado. Eu sou dono do meu mundo, vocês porque tão amargos? Eu vou fazer o que é preciso pra um dia ser lembrado. Não por ser um esquisito, mas por ser tão esforçado. Eu corri, eu batalhei, eu corri, eu batalhei. Vou utilizar os meus poderes, mas mergulho eu não usei. Teu poder é um homem, este mostrará quem ele é. Tire o poder de um homem, pouco se mantém de pé. Mano, eu só quero saber o que te faz especial. Você acha que é poder, o que se esconde afinal? Debaixo da autoridade, eu sei que existe um humano. Muitas vezes, muito fraco, sem entender por que é lutão. Hoje eu vou de zero a cem, minha alegria é zero a cem. Se eu tô puto, zero a cem, cidadores é a cem. E se a tristeza vem, nessa minha cidade tem. Tudo pra eu desistir, mas eu quero ir mais além. Hoje eu vou de zero a cem, minha alegria é zero a cem. Se eu tô puto, zero a cem, cidadores é a cem. E se a tristeza vem, nessa minha cidade tem. Tudo pra eu desistir, mas eu quero ir mais além. Emoções eu vivo sem, emoções eu vivo sem. Quero poder me expressar, só que sem machucar ninguém. Emoções eu vivo sem, emoções eu vivo sem. Quero poder me expressar, só que sem machucar ninguém. Minas manos não me tocam se encostar na minha família. É melhor preparar a cova e eu nem falei do covinha, zé. Vocês são fakers, não tipo o Reagan. Hoje eu tô sentindo que vocês não me vencem. Tô paranormal. Que você nem se equipara. Paranormal, mais paraíso, é mais perto do que cê pensava. Desculpa, eu fiquei com raiva, não mexo com quem eu ando. Detenço usar meus poderes, mas pra ajudar eu tô usando. Pra defesa eu tô usando, desculpa, eu tô usando. Não quero te machucar, espere pra ver meu plano. Mostrar e reafirmar que ainda sou humano. Que debaixo disso tudo ninguém aqui é o santo. São as dores e enganos que nos fazem tão humanos. Mesmo que acabe chorando, fracassar tem seu encanto. Seja você mesmo mesmo que você seja estranho. Seja você mesmo mesmo que você seja estranho. Hoje eu vou de 0 a 100, minha alegria é 0 a 100. Se eu tô puto 0 a 100, se tá tudo em 0 a 100. E se a tristeza vem, nessa minha cidade tem. Tudo pra eu desistir, mas eu quero ir mais além. Hoje eu vou de 0 a 100, minha alegria é 0 a 100. Se eu tô puto 0 a 100, se tá tudo em 0 a 100. E se a tristeza vem, nessa minha cidade tem. Tudo pra eu desistir, mas eu quero ir mais além. Muito bom, gente Recentemente, gente Eu reagi aí A um vídeo sobre o anime, né E eu achei muito interessante Essa coisa dos sentimentos E tal, apesar de eu nunca ter assistido De fato o anime, mas eu já Enfim, né, já me indicaram O anime eu conheço um pouquinho Conheci um pouquinho recentemente da história E eu achei isso muito interessante Porque agora que eu consegui entender Quer dizer, eu acho que eu consegui entender, né Agora que eu acho que eu consegui entender Que ele não pode Expressar os sentimentos dele Porque senão ele não consegue Controlar, será que é isso? Bom, pelo menos foi o que eu consegui Entender nesse primeiro Nesse segundo momento, na verdade Porque no outro vídeo Eu não consegui Associar essa questão Eu sei que ele tem que controlar As emoções dele, mas Não que ele não possa expressar As emoções dele Então, tipo, nesse aqui Nessa música em especial Eu já acho que Ele não pode Expressar esse sentido dele Porque senão ele acaba explodindo Ele acaba machucando as pessoas que ele gosta Mas enfim, achei bem legal É um anime que vale a pena ser assistido Pelo pouco que eu conheço aqui Eu acho que vale muito a pena ser assistido Vou colocar na minha lista de Quem sabe um dia Quem sabe um dia eu assisto Mas enfim, achei muito show A música tá muito legal E é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esquece de dar aquela curtidazinha básica Não esquece de se inscrever e comentar Belezinha? Um beijo enorme pra vocês E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo